E a gente começa naquele cantinho especial, aromático, de técnica, tradição e muita paixão. A cozinha, eu recebo para preparar o nosso almoço esse chefe que vai nos levar a uma refeição saudável, leve, saborosa, refinada, estilosa. Olha que boa pedido para a segunda-feira, hein? Boa tarde, Bruno Peralta. Como é que você está, meu irmão? Estou ótimo e você? Tudo bem. Então, eu não sei se eu falo calimera, calispera, não sei como é que é essa coisa, né? Porque a tua gastronomia é grega. Sim. Pois é. Você comanda uma cozinha grega aqui em São Paulo, que é a capital mundial da gastronomia. Exato. As dificuldades são múltiplas, né? Mas quais são os ingredientes que mais se usa nessa gastronomia, Bruno? O grego, ele usa muita azeitona, muito azeite, um azeite de ótima qualidade sempre, né? Queijos de ovinos, né? Cabra, ovelha, os melhores legumes que o terroir tem para oferecer. E muita saudabilidade, né? Comida saudável, fresca, gostosa. E aquela coisa mediterrânea que tu já conhece, o queijo, rapaz. É bom demais, né? E você não tem uma faca para poder cortar isso aqui, para dar uma roubada num pedaço. Bom, o que você vai preparar para o nosso almoço hoje? Nós vamos preparar um saganaki de camarão. Repete. Saganaki de camarão. Camarão eu entendi. Agora, saganaki... Você é japonês, não? É grego? O que significa saganaki em grego? Saganaki é um prato muito típico que os gregos comem sempre. E, assim, eles comem... O saganaki é só o queijo feta, às vezes frito e com mel, né? Mas eles fazem também o saganaki de camarão, que é um camarão gratinado. Eles fazem com molho de tomate, geralmente, com algum toque cítrico. Tá. E põe o queijo feta para gratinar. Tá. Nós fizemos uma releitura e eu trouxe o molho garum, que é um molho de 5 mil anos, 6 mil anos. Garum? Garum. De que se trata o garum? É um molho bem antigo, bem tradicional, grego mesmo. Antes eles consistiam em deixar o peixe fermentando com especiarias e sal. Sim, sim. Deixavam até para fora de casa, porque ficava muito tempo, ficava um cheiro... Horrível. Bem gostoso, né? E a gente adaptou. Tá. Eu trouxe com várias especiarias, trouxe muitos elementos gregos para esse molho. Então, não é um molho, um saganaque tradicional com molho de tomate. É feito com um molho garum, que é um molho bem antigo. Isso aqui é espinafre? Espinafre. O que tem que ter o espinafre aí? Como é que você prepara o espinafre? O espinafre a gente só finaliza no finalzinho. Eu coloco no finalzinho da cocção, só para ele dar uma amolecidinha, porque o espinafre você pode comer cru. Tem tomate, tem cebola roxa. É. Tudo de bastante fresco. Isso tudo... Tudo, tudo isso é... São os ingredientes do... Tá. Do saganaque. Tá. Ah, você vai gratinar tomate também? Não? Sim. Não vai gratinar. Como isso, tá? Também no finalzinho. Como ele é fresco, né? Ele não precisa de muita coisa para ficar gostoso. Tá. Então a gente coloca no finalzinho da cocção mesmo e dá só... Põe no forno só para gratinar, só para ficar... Tamo no ar. Olá. Bruno Peralta. Boa tarde, Rony. Tá. Nós estamos no ar. Eu estou falando... Sim, mas agora eu vou falar com o Bruno. Posso? Você deixa? Deixa. Você não fica com ciúme? Ô, Bruno. Olá. Bruno Peralta. Prazer conhecer. Muito prazer. É Concheta. Concheta. É Peralta, porque algum ancestral seu era Peralta Safadinho. Ah, Madoninha, os apelidos, não? Que fala que é o sobrenome, sempre tem alguma coisa a ver, não? Sim. O que você veio fazer aqui? Eu vim aqui perguntar para ele se esse queijo feta assemelha com a queijo, que a gente... Eu gostaria muito de saber, porque os italianos têm os queijos dele lá e sabem, né? O queijo feta, ele é um queijo de cabra ou de ovelha, né? Então, o tipo feta, todos eles vão ter um sabor bastante característico, mais forte, né? Mais... Tá. É mais presente, né? Mais... É forte mesmo, né? Se dá para comparar, mais ou menos com o pecorino, que também é um queijo de cabra, salgado. Mas é caro, o pecorino é caro. Vou lá na moca, né? É, feta também. Para achar os queijos, tinha que ver um que assemelha acima, que não é tão... É, acho que queijo de cabra é difícil... Tudo é caro, né? Pecorino é de ovelha, que é uma ascarina. Exato, é. E que diferença que tem a cabra da ovelha? Você não... Porque é da menos leite. Eu vou explicar. O mínimo... Ele já falou é menos leite. Dá menos leite? Eu diria que um é menos chifre. Agora eu também... Só mais uma curiosidade, eu já me retiro, né? Bruno, como que eu sei que o camarão está fresco, cru, quando ele está estragado? Quando está estragado, o que você sente? Você já percebe de um cheiro. Mas quem não tem olfato? Boa pergunta. Geralmente, às vezes... Mas aí tem que estar bem estragado mesmo. Ele começa a se desfazer, ele fica mais mole. O camarão fresco, ele é mais tenro. Você percebe que ele está fresco de pegar. Tá bom. Entendeu? Ah, então tá. Eu... Grazie mille. Eu que agradeço. Porque você me orientou bastante. As donas de casa também. O Rony também. Ele é muito lindo, o Rony. É tão bonitinho, grazie. Se ela está assanhada, ela está solteira. Ah, é? O marido largou ela. Você não tem nada a ver com isso, Rony. Sobremesa. Um pudim de iogurte grego. Uau, que está na moda, iogurte grego. É. Mas o pudim como é que é? É parecido com o nosso pudim de leite? Sim, sim. O método de preparo é o mesmo, né? E essa coisa linda que está aqui com pistacho e tudo. É um crocante de pistacho, um pralinê que a gente faz para dar uma... Uma das minhas paixões é pralinê, você sabia? Ah, que legal. É muito bom, né? Eu dou um toquezinho de flor de sal também, para brincar um pouco com o paladar. Como é que se fala maravilhoso em grego? Não? Muito bom. Só para lembrar que o chefe, Bruno Peralta, assina o cardápio do restaurante Mito. M-Y-T-H-O. Fica na Diogo Jacome. Diogo Jacome é uma rua que começa num bairro e acaba no outro. Começa na Vila Nova Conceição e acaba em Moema. É. O seu é 591. Já é Moema? Não, é Vila Nova Conceição. Vila Nova Conceição. Diogo Jacome, 591, na Vila Nova Conceição. O telefone não conceta, não é o telefone dele. É o telefone do estabelecimento que ele trabalha. 2, 3, 6, 8, 1, 7, 8, 8. Exato. Por enquanto, obrigado, querido. Eu que agradeço.